Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Vou colocar duas colheres de sopa de cacau em pó, cacau 100%. Com a chocolatada essa receitinha não dá certo, tem que ser o cacau. Agora vou misturar bastante. Olha que receitinha maravilhosa! Vocês acompanhem o passo a passo, não pulem o vídeo, tá? Para não perder nenhum detalhe. Não precisa usar o fogão, o único trabalho dessa receitinha é misturar esses dois ingredientes. Compartilhem bastante e deixem aquele like. Eu tenho uma playlist aqui no canal de receitas econômicas para vocês economizarem o gás de vocês. Pronto! Agora vamos para o liquidificador. Agora é bem simples. Vou ligar o meu liquidificador em velocidade máxima e vou colocando a misturinha do leite condensado com o cacau. Quando engrossar, eu desligo. Já está prontinho. Ele bateu menos de dois minutinhos. E o meu brigadeiro de liquidificador está prontinho. Vou colocar nessa travessa. Olhem o ponto desse brigadeiro. Olha. Olha que maravilha de receitinha. Vocês podem estar fazendo ele de enrolar ou vocês podem comer de colher. Esse meu vai ser de colher. Vou ajeitar. Vou levar para a geladeira por uma horinha e volto para mostrar o ponto dessa maravilha para vocês. E o meu brigadeiro já está bem geladinho. Eu vou colocar um granuladinho por cima. E vou mostrar a textura para vocês bem de pertinho. Olha que maravilha de brigadeiro. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima! Arroba Teté Culinário.